Agora eu vou explicar exatamente como o Tor funciona e depois a gente volta lá para esse estudo para ver se realmente aquilo é plausível, se aquilo realmente, qual a probabilidade daquilo acontecer no mundo real. E não vamos trabalhar com hipótese aqui, tudo pode acontecer no mundo das hipóteses, né? Então, temos aqui uma espécie de ilustração de como é a rede Tor. Na verdade, eu vou subir aqui para um slide anterior, aqui, pronto. Aqui é você, o usuário, e esta é a rede Tor, e aqui tem vários relés que tem à disposição para você criar um caminho, um circuito, até o site de destino. E aí, esse site de destino, o Tor aqui embaixo, é só para dizer que essa aqui é a rede Tor, mas não significa que isso aqui é um servidor na ONU, na Tor, não, na rede Tor. Isso aqui é um servidor na ClearNet, na internet regular, é como se fosse o YouTube da vida, Binance, enfim, com.com, .br, .io, tudo isso são sites na ClearNet. E tudo que for .onion são sites dentro da rede Tor, são domínios, são servidores hospedados e que se comunicam dentro do protocolo Onion. E o que acontece? Você vê, então, através do Tor Browser, se comunica com esses relés, então um circuito é criado. Tor Browser é um client, então ali ele determina, ele manda uma requisição e o protocolo que determina o circuito, qual o melhor caminho para que os pacotes sejam enviados até o site de destino, os pacotes de requisição. Então você vai lá, acessa o Tor Browser, faz uma requisição para o site, então essa requisição vai passar por um relé e tudo isso criptografado. Então já sai criptografado desde o Tor Browser e esta comunicação será criptografada de tal forma que ela vai sendo descriptografada em camadas. Então cada relé descobre para onde esse pacote vai. Vai para o nó de entrada, o nó de entrada arranca uma camada de criptografia para descobrir para onde ele tem que mandar. E aí ele vai e descobre, ah, eu tenho que mandar para o node tal, para o endereço de IP tal, então ele manda esse pacote. Aí quando chega nesse segundo relé, ele descriptografa mais uma camada, faz mais uma descriptografia e ele descobre para qual o próximo relé que ele vai mandar. E veja, ele sabe de onde veio, que é o relé de entrada, e para onde vai, mas ele não sabe a origem, então ele não sabe que partiu de mim. Ele sabe que veio do relé anterior e nem sabe se é a origem, ele não faz ideia. E ele sabe para onde vai, que é o próximo relé. Então manda para o próximo relé e aí o próximo relé, ele descriptografa o pacote por completo, a requisição por completo. Então fica visível para ele para onde ele tem que mandar essa coisa. Nesse caso, para o Departy Bay, é um site muito conhecido para quem gosta de torrent. E aí ele encaminha isso para o servidor que está na ClearNet. Estou falando, estou me referindo aqui, www.departybay.com, é um domínio na ClearNet. E ele sabe para onde vai, só que ele não sabe a origem. Ele sabe que veio de um relé anterior que não faz ideia, só quem sabe é o nó de entrada, é o relé de entrada. Mas o relé de entrada não sabe para onde foi. Então, esse mecanismo de três relés torna impossível que todas as partes envolvidas nesta comunicação, neste circuito, que eles sejam capazes de descobrir a origem e o destino da comunicação. E é isso que traz o anonimato para você quando você acessa qualquer site na rede Tor. É isso que garante o seu anonimato ao se comunicar utilizando o Tor Browser. De tal forma que ninguém aqui, nenhum envolvido, consiga descobrir de onde veio e para onde vai. E esse relé aqui é o Exit Node, que eles chamam de relé de saída. Então, este último relé aqui que descriptografou a comunicação, se você está acessando um site que tem HTTPS, que é o famoso cadeadinho aqui na barra de busca, significa que a comunicação está criptografada. Tem uma criptografia ali de 168 bits, 256, enfim. E ele também não consegue descobrir o que está trafegando, o que tem dentro daquele pacote. Ele não faz ideia, mas ele sabe para onde vai. E ele não pode fazer nada com essa informação. Ele sabe para onde está indo, mas de quem veio isso? O nó de entrada sabe de onde está vindo a comunicação, sabe o seu endereço de IP, sim. Mas para onde está indo, também não sabe. Então, o que ele pode fazer com isso? Nada. Se ele for tentar vender esses dados, ninguém vai comprar. Quem é que vai querer comprar dados de apenas origem? Está vindo de um usuário aleatório, mas o que ele está fazendo ali? Com quem ele está se comunicando? Qual o site que ele está visitando? Então, este dado aqui é inútil, não serve para nada. Ah, o relé do meio piorou. Ele só tem os logs da comunicação, pacote totalmente criptografado, que ainda tem uma camada para ele descriptografar. Pior ainda, ele está com o pacote criptografado e com o log só de onde veio, e que não é o usuário, já que ele não é o nó de entrada. E o nó de saída tem só o final, não tem origem. Aí ele tenta vender esses dados para alguém. Ah, beleza, mas alguém fez uma requisição para esse site. Tudo bem, mas quem é esse indivíduo? Então, nenhum desses três camaradas aqui consegue vender seus dados ao trafegar no Tor. Então, essa é a beleza, essa é a maravilha do Tor Browser.